Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Cyberpunk 2077. Se você não tá ligado, a gente tá fazendo a cobertura completa do jogo, mostrando vários detalhes, vários segredos. E tem a playlist aí no canal do YouTube, só você clicar pra assistir tudo. E a gente tá em live, todo dia, de segunda a sexta aí, é... acho que domingo esse domingo vai ter live também. Lá na twitch.tv barra Patife, jogando Cyberpunk, arregaçando o jogo, fazendo uma outra build, uma build animal, de lâminas, mano. Uma coisa fina, tá? Conteúdo de qualidade, essa é a parada. Eu tô apaixonado do jogo, tá sendo muito fácil falar isso. Enfim, mano, no vídeo de hoje eu vou trazer dois carros especiais. Especiais porque até o momento foram os carros mais difíceis de conseguir e são carros diferenciados. E você provavelmente passou por esses carros, você provavelmente viu esse caso e falou Ah, não dá pra pegar, foda-se, vou embora. E não pensou em voltar. Eu voltei, senhoras e senhores, eu fiz esse trabalho. É o seguinte, primeiro de tudo, estamos aqui perto da balada das Mox, né? Então aqui onde você pega, você conhece a Judy, tem a missão da Valerie. É Valerie? O que é seu nome? É Valerie? O que é seu nome, gente? Da Evelyn, da Evelyn. Então assim, esse é o pico, tá? Pra você pegar esses carros, provavelmente por isso que você não pegou, são esses dois carros aqui, certo? A gente tá falando de um Type 66 Avenger, com 777 cavalos de potência incrível. E a gente tá falando de um carro dourado, o Cortez V5000 Valor, com 333 cavalos de potência, tá? E por que você passou aqui? Você deve ter passado e falado, nossa, vou pegar esse carro. Aí você chegou aqui e falou, eita, tem que ter 20 de técnica de habilidade, eu vou embora. E você foi embora, tá? E é normal, todo mundo faz isso. Por quê? Porque pra pegar esses carros, como o negócio mostra, você precisa ter habilidade técnica em 20. Então eu grandei a habilidade técnica até o 20, pensando em pegar esses carros, que não tem outro carro que precise de tanta habilidade técnica quanto esses dois. Certo? A gente vai começar hoje, eu vou mostrar os dois nesse vídeo, tá? A gente vai começar pelo Velfort Cortez V5000 Valor, que é o motor formidável desse carro, acelera que é uma beleza. Enquanto seu chassi reforçado, fabricado em parceria com a Militech, garante uma sensação de segurança e proteção na estrada. Certo, mano? O que que é aqui? Tá arrombadinho, por causa do nível. Aqui é o lugar que buga os carros. Nossa, ó, esse carro aqui é um dos que buga muito, mano. Essa região aqui, ela já buga o carro, porque aqui dentro, acho que é pra garantir que você não vai quebrar o jogo, os carros vêm com uma travinha. Quando você entra com o seu carro, você vai perceber, quando você passa com o seu carro daquele portão ali de fora, o seu carro trava, mano. Ele trava, ele quase não anda, tá ligado? Então, acho que é pra não atrapalhar os NPC ali, que são importantes. Então, enfim, esse é o carro, vamos dar uma olhadinha no interior dele antes da gente continuar, certo? Tá com uma musiquinha. Olha esse carro de detalhes dourados, meus queridos. Que coisa mais linda. Todo o painel, mano. Olha, é animal, né, mano? O detalhe escrito vai ao forte ali, nos bancos. Mano, desenvolvido com a Militech, ou seja, ele tem esse padrão de funcionamento aí mais... Mas é forte, né? Mais quadradão, mais rígido e tal. Mano, mas na real, pra saber se a partida com a Militech funciona, a gente vai tomar os tiros, né, mano? Será que daqui a pouco eu consigo? Ó, batinho, bate de... Ih, mal, já deu uma... Não, já deu uma boa amassadinha ali, mas resistente mesmo. O bichinho é forte, o bichinho é forte, porra. Vamos tentar pegar uma reta braba aqui, pra ver se a gente consegue, pelo menos, ver o quanto de velocidade que ele pega. Eu tô mais ansioso pra testar o outro, mano. O carro... Mano, aquele carro ali é muito da hora, você tá maluco. O outro carro, né? Esse aqui é bonito, tá ligado? Ele visualmente, ele é muito legal. Tem gente pra fazer foto e tal. Vou usar uma tampa muito fona, mano, pra esse vídeo. Não tão ligado. Mas, é... Mas o outro carro que eu acho que é o bichão mesmo. E é um carro que vale a pena, né? Porque, na real, tem muito objetivo longe. No Cyberpunk, o carro não desaparece, né? Isso é uma coisa muito legal. Você rouba um carro, ele meio que fica pra você durante um bom tempo. Ó, ele... Ele anda, mas não é tão potente mesmo, não, né? Dá pra perceber aí, ó. O outro vai ser um nervoso. Vambora. E tem que ver só se ele realmente é resistente, né? A gente pode até fazer uma espéciezinha de balística nele agora. Ver qual que é o impacto que uma bala tem nele e tal. Então, não sei se a gente vai sentir muita diferença, não. Queria muito poder roubar um carro e ficar com ele pra mim nesse jogo. Mas eu acho que o jogo ia quebrar, então eles não podem fazer isso, tá ligado? Eles têm que fazer de uma maneira que você... Né? Que você rouba. O carro fica com você, ele não desaparece, né? Durante que você vai fazendo as missões... Eita! O carro não desaparece, mas ainda assim, né? Ele também não fica na sua garagem. Então, a partir do momento que você faz uma missão que te afasta muito dele, você não vai mais achar o carro. Beleza. Como eu falei, ó. Aqui é o lugar que buga. Se você passa com o carro aqui, ó. Ó. Eu tô acelerando, ó. Ele trava, ó. Acho que é pra eu não atrapalhar os NPCs da porta ali, ó. Sacou? Enfim. Beleza. Esse é o Villeneuve. Carro douradinho, bonito demais. Como ainda não dá pra personalizar a carro, é só a única alternativa de golden car, né? Mas vamos agora... Mano, olha esse... Vamos ver a descrição dele. Considerado pelos espectadores, o quê? Como o carro mais sensual no programa Gums and Horses. Armas e cavalos. Olha a porta. Não. Você viu a porta desse carro abrindo? Ó. Ó. Mas o carro aqui buga, ó. Ele tá travado, ó. Pra eu não atropelar as minas da recepção. De ré anda aqui. Calma que agora ele consegue. Calma. Vamos, carrinho. Aí, garoto. Travou. Vambora. Um tipose ali, mas vambora. Aí, vou pra... Nossa, moleque. Peraí que eu tô. Peraí que eu tô. Tô, tô, tô toda... Nossa, quase bati. Já arranhei a lataria. Aí, para, gente. Eu não quero bater no meu carro, não. Vamos dar um grauzão. Vamos dar um grauzão. Vamos pra avenida. Eita. Olha, tá. Hoje o jogo tá como? Só os tipose carregando. Vambora. Pegar um grazão. Eu queria pegar uma raiva. Vamos ver se eu consigo. Eita. Ai. Ai, nossa, moleque. Ele é muito rápido, mano. Ele sai do chão fácil pra garai. Ó. Vambora, garai. Pisa, patifinho. Botamos aí no 150. Opa. Ih, achamos o limite. 150. 160. Vambora. Tá indo. Ih, mas vai acabar. Já estrarou. Caralho. Ah, mas aqui é bom. Porque na aceleradinha, 180. Será que ele bate 200 por hora? Não. 189. Ai, chorado. Chorado. Agora vai começar a diminuir. Ele bateu quase 190. Mano, a parada dele, que a jogabilidade dele é bem gostosinha, né? Ele vira bem, ó. Ele desliza bem. É um carro pra jogar pra fazer bonito, tá ligado? E, mano, é um carrinho pra te acompanhar no rolê, né? Ah, vamos ver o interior, né, mano? Antes de fazer pra não mostrar o interior do carro. Olha o volantinho. Volante arcade futurista. Brabo demais. Ó. Ó. Caralho. O pai do carro é bonito pra cacete, mano. E ele é todo mais agressivão, né? Ele tem essa pegada meio American Muscle. O barulho dele é muito bom também, se liga, ó. Beleza. Fechar o rádio, pera aí. Pra gente focar no barulho do rádio. Fechar o rádio do rádio do rádio. Show. Mano, o carro é brabo, hein, velho. O carro é brabo demais. Tá maluco. Tá maluco. Vamos no porradão agora. Vamos no porradão. Sente só. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, ele é resistente, mano. Ai, será que eu tenho como ver coisa no porta-mala dele? Nossa, será que daqui a pouco tem coisa no porta-mala? Eu não pensei nisso, né? O bagageiro, ó. Bonitinho, cabe bastante coisa aí, mas não tem nada de especial, não. Pode fechar. Motor abre? Eu não sei. Cara! Motor zaço, motor zaço. Porra, mas agora eu fiquei curioso no porta-mala do outro. Será que tem alguma coisa? Algum easter egg mágico? Não sei, a gente vai lá descobrir, né? Vou entrar nele por enquanto. Nossa, velho, agora eu fiquei curioso. Eu não tinha... Ih, meu, eu esqueci de fechar o capo lá. Vambora. Gostou um quilometrinho, mas vamos lá que o carro é bom e vai chegar rapidinho. Mano, gostoso o carro, irado. Difícil de roubar. Mano, 20 de habilidade técnica. É um presente pra quem chega nesse nível, né? Eu tô usando bastante essa build aqui pra montar coisa, montar objetos, né? Por causa dos testes que eu tô fazendo pra trazer os vídeos, né? Essa é a minha build corp. O foco dela é mais tiro, furtividade e tal. A build que a gente tá fazendo em live é uma build física. Eu não perco umas lives, né, mano? Twitch.tv barra patife. Pra você acompanhar o Nômade das Lâminas. Acho que tem um vídeo da build do Nômade aqui no canal também. Mas a progressão daquele personagem é só em live mesmo. É muito louco, porque a história dele tá bem diferente dessa outra personagem aqui, sabe? E eu tô curtindo isso bastante, mano. Assim, bem diferente não, manja. O resultado das paradas, num geral, é diferente. Os diálogos, o relacionamento com as pessoas e tal. A progressão do jogo, de fato, não muda tanto, não. Assim, não sei se é o meu padrão e tal. Mas o jogo, ele vai dando diferença nas interações e tal. Porque é muito caralho, mano. Ah, denunciaram o meu crime. Oh, caralho. Vamos lá. Cara, filho, o que você tá fazendo? Deixa eu me afastar só porque tem a polícia. Mano, você viu que ele já apareceu estacionado e renovado, né? Isso é importante também. Isso aqui é foda. Por que você tem que ficar vindo aqui pra buscar? Ah, mano, eu não mostrei onde estão os carros, né? Caraca, quase esqueci outra coisa. Vamos só ver se não tem nada no porta-malade desse aqui. Não tem nada. Eu pensei que podia ter um corpo, tem alguma coisa. Não tem, não. Vamos ver o capô dele. Motor. Esse é mais simplão, né? Que engraçado, mano. O outro é muito mais esportivão, mano. Esse aqui é a parada dele, só que ele é um golden car, né? Um carro dourado. É bem bonito, ele reflete a luz, os caralhos. Ah, posição, mano. A posição desses carros, no final das contas, antes que eu me esqueça, é no bar, né? Das Mox, que é este bar aqui. Certo? Pra você não se esquecer, você tem um canal aqui. Uma pessoa que está por dentro dos negócios. Fica aqui em Watson. Tá? Então, o cantinho de Watson. Sua casa está aqui, ó. Aí você vem um pouquinho pra cima. Tá bom, mano. Sempre que você estiver na sua casa. Ah, quero pegar um carro maneiro. Tá na sua casa. Mano, dá um pulinho aqui. Pega um carrinho. Vem aqui. Pega um carro maneiro. E dá pra levar ele pro pelo menos uma, duas horas de gameplay. É mais ou menos o que eu consigo levar. É uma hora antes de perder ele na gameplay. Certo, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei de liberar esses carros. O jogo está cheio de coisa pra descobrir. O meu próximo objetivo é tentar pegar o carro mais caro do jogo. Mas está muito difícil. Mas eu acho que eu consigo empréstimo. Senhores, muito obrigado por terem assistido até aqui. Se tiver sugestão de conteúdo, manda aí nos comentários. Curiosidade, coisas que vocês gostariam de saber. Eu tenho esse personagem que está um pouco mais avançado. E eu tenho uma personagem da live que a gente está avançando junto. Então, aparece na Twitch pra ver as lives também. Fechou? Meus manos, é isso. Um beijo. Fiquem bem. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.